Não havia momento melhor para a Microsoft e seu novo console, o Xbox 360, que o ano de 2006. O videogame mais vendido de todos os tempos, o Playstation 2, estava saindo de cena. E o seu sucessor, o Playstation 3, além de muito grande, caro, com poucos jogos de peso, estava com uma péssima fama de pouco durável. A Nintendo amargava duas gerações não muito boas. O Nintendo 64 até conseguiu se manter, principalmente no ocidente. Mas o GameCube foi bem aquém do esperado. E a Sega? Bem, a Sega estava saindo de cena, pelo menos em matéria de hardware. Agora, a Microsoft se aproveitava de uma nova ascensão, os jogos de PC. A grande maioria dos computadores pessoais usavam exatamente o sistema operacional Windows, que era da Microsoft. E isso beneficiou o Xbox 360, que em 2006 já estava com um ano de vida. E detonando no mundo todo. Quer dizer, menos no Japão. Mas aí você vai me perguntar, mas Isui, por que raios isso aconteceu? Isso que vamos descobrir juntos no vídeo de hoje. Todo o amplo investimento que a Microsoft fez aqui no Japão. Teve jogo exclusivo, contratação do mangaka mais famoso do mundo. Até mesmo o mangá criado a pedido da Microsoft. E acredite, o Xbox 360 era o console mais barato do Japão naquela época. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos começar logo, que tem muita coisa pra gente conversar. Então, bora! A história do Xbox clássico no Japão foi uma verdadeira novela mexicana. Daquelas bem inacreditáveis. E caso você não tenha visto o vídeo que conto tudo em detalhes, eu recomendo que você veja. E depois volte aqui. Porque tem muita coisa fundamental pra você entender esse vídeo aqui. Ok? Eu vou deixar esse vídeo nos cards. O Xbox clássico deixou uma péssima imagem no Japão. Por tudo que eu mostrei no vídeo anterior. E a Microsoft estava disposta a mudar essa história. E faria isso investindo pesado aqui no Japão. Tanto que o recém-contratado vice-presidente da empresa, Peter Moore, diz em entrevista ao mais importante site de negócios do Japão, o Nikkei Business, que a prioridade do Xbox 360 era exatamente o Japão. E tudo isso não era da boca pra fora, não. Logo em 2005, o próprio Peter Moore fecharia um contrato de exclusividade. Com nada mais, nada menos, que Hironobu Sakaguchi. O principal criador de Final Fantasy, que na época estava criando uma soft house própria. A Misty Walker Studios. Em uma entrevista à IGN, Moore confessou que foi até a casa de Sakaguchi para convencê-lo. E conversaram por três horas. Mas o que realmente convenceu Sakaguchi foi o presente que ele trouxe. Uma garrafa de saquê muito cara. Eu sempre falo, uma birita abre portas. Nessa entrevista, Moore foi enfático, abre aspas. O Japão é o berço da indústria de jogos. E o lar de mentes muito criativas e inovadoras. E é vital ver o Xbox como um concorrente viável nessa área. O mercado japonês é uma prioridade. Tanto para first parties, como para third parties. É a prioridade principal para mim, nos próximos 12 a 18 meses. Garantir que os desenvolvedores japoneses sejam nossos parceiros. A Microsoft está fazendo movimentos muito sérios. Que terão repercussões globais por um longo período de tempo. Este é um investimento que valerá a pena no futuro. E será um conjunto de jogos direcionados à plataforma para o nosso sistema na próxima geração. Na Tokyo Game Show daquele ano, a Microsoft anunciou o lançamento do Xbox 360 para dezembro. Junto com Dead or Alive 4. Que era um jogo muito esperado pelo público japonês. Um dos acertos do Xbox clássico no Japão era exatamente Dead or Alive 3. Outros games exclusivos do console seriam Tales of Vesperia, Star Ocean e The Last Remain. E uma bomba que sacudiu todo o evento foi o anúncio da Square Enix. De Final Fantasy XIII, que também sairia para a Xbox 360. Os jogos da série até então só eram lançados no Playstation. Um tiro certeiro, que pegou a todos de surpresa. Além da Square Enix, as soft houses japonesas, Bandai Namco, Hudson, Sega, Tecmo, From Software, Konami, Genki, Yooks e Capcom. E o Capcom anunciaram jogos também para o Xbox 360. Você se lembra que eu falei no vídeo passado que FPS não era um estilo popular aqui no Japão. Mas nessa sétima geração as coisas mudaram. Principalmente pela massiva campanha de marketing do modo online de Call of Duty. Que era da Activision. Só que Battlefield The Electronic Arts se tornou o preferido em terras nipônicas. O lançamento do Xbox 360 no final do ano de 2005 foi morno aqui no Japão. Mas melhor que o esperado. Principalmente por causa de Dead or Alive 4. Que praticamente foi o responsável pelas vendas do aparelho. Um dado curioso é que as vendas do Xbox 360 começaram a cair. Quando as vendas de Dead or Alive 4 também começaram a cair. Estava na hora então de tirar mais cartas da manga. Afinal o videogame mais vendido da história. O Playstation 2 estava saindo de cena. E seu sucessor o Playstation 3 estava batendo a porta. Mas como que foi o lançamento desse tal de Playstation 3? O Playstation 3 foi lançado em novembro de 2006. A expectativa era gigante. Afinal o Playstation 2 ainda era muito popular. Mesmo no final de sua vida ainda era líder de vendas. Mas o Playstation 3 era muito caro. Aqui no Japão duas versões foram colocadas à venda. Uma com 20 GB de memória interna. E outra com 60 GB. Esses consoles custavam respectivamente 500 e 600 dólares. Para você ter uma ideia. A geração anterior foi lançada ao preço de 300 dólares. E o próprio Xbox 360 era vendido a esse valor. E a versão mais completa 400 dólares. Quer dizer, o Playstation 3 era quase o dobro. Outro ponto a favor do Xbox 360 era a sua arquitetura. O sistema operacional era uma versão do Windows. E isso possibilitava que os jogos de PC tivessem quase que uma conversão imediata para o videogame da Microsoft. Por isso, os jogos, principalmente de PC, chegavam primeiro no Xbox 360. Aliás, uma curiosidade. Essa foi a última geração que veríamos jogos multiplataforma sendo lançados em datas diferentes. Houve uma pressão muito grande da Sony para que todos os jogos fossem lançados simultaneamente. Nesse momento o Xbox 360 cresceu. Finalmente, a experiência online era real. O sistema de conquistas se popularizou. Comprar jogos pela Xbox Live Arcade era surreal e futurista. Vale lembrar que a Steam não era popular aqui no Japão. Claro que a Sony com seu Playstation 3 em algum momento iria contra-atacar. Mas você se lembra do início do vídeo, né? Aquela parceria com Hironobu Sakaguchi, criador de Final Fantasy. Pois bem, ela entraria nesse momento em 2007 e não veria sozinha. Simplesmente, o mais famoso mangaka japonês Akira Toriyama, criador de Dragon Ball e Dragon Quest, se juntaria para dois RPGs exclusivos, Blue Dragon e The Last Odyssey. A campanha publicitária de Blue Dragon foi gigante. As principais revistas de videogame receberam cópias antecipadas do jogo. A história do game foi transformada em mangá, desenhada, claro, por Toriyama. E publicada na maior revista de mangá do Japão, a Chonen Jump. Um dos mais famosos estúdios de animação japonês, a Pierrot, simplesmente responsável por Naruto, Yu Yu Hakusho, Bleach, Doraemon, entre outros, criou um anime. Até então, somente Dragon Quest teve esse privilégio de ter um mangá publicado e um anime passando na TV. Juntamente com um jogo. E aí, meu amigo, o Xbox 360 caiu na boca do povo. O jogador de videogame queria um Xbox 360 por causa do game. E os que não jogavam, conheciam por causa do anime e mangá. Mas Blue Dragon era apenas para metade do público de RPG japonês. Os fãs de Dragon Quest, que gostavam de um RPG com cara de mangá e anime. Faltava o RPG mais realista. Um estilo mais Final Fantasy. E chegou a vez de Last Odyssey. Sabe aquele RPG épico? Com cenas épicas, trailer épico, imagens épicas. Pois bem, esse foi Lost Odyssey. Criado e desenvolvido pela Misty Walker Studios. Lá do Hironobu Sakaguchi. Também em 2007. Tudo pronto, encaminhado. E parecia que agora a Microsoft encontraria seu norte. Claro, né? Tá na hora do ponto de virada dessa história. Afinal, você sabe que o Xbox 360 vendeu até menos que o Xbox clássico aqui no Japão. Mas como tudo isso aconteceu? Vamos descobrir juntos no próximo vídeo. E olha o tanto de coisa que a gente tem pra ver. 3RL, 3 Headlights. Ou no Brasil, 3 luzes vermelhas. Como esse problema que bricava o videogame foi visto aqui no Japão. O contra-ataque do Sony Playstation 3. O ressurgimento da Nintendo com seu azarão Wii. O futuro, que já virou passado, diga-se de passagem, o Kinect. E finalmente, o fim da era Xbox 360 em terras nipônicas. Não vai perder. É no próximo vídeo. Mas eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com o Xbox 360? Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários. Xbox 360, que foi o tema do vídeo de hoje. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter, a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram, eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então, me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.